A linha de eventos é a seguinte, John Jones disse publicamente que só faz a revanche imediata com Dominic Reis por um caminhão de dinheiro. O UFC, por sua vez, que não chegou no topo rasgando o dinheiro, não tem como tratar como super luta algo sem tanta demanda assim. Daí, Jones apresentou como alternativa uma luta com 100 quilos, preparatória para a transição definitiva para o peso pesado. E no Fight Night Jacksonville, da última quarta-feira, ele se animou ainda mais com a ideia ao assistir o Vince Sampru versus Ben Rothfell. O SP também é meio pesado de origem, ele e John Jones inclusive já se enfrentaram e ele fez a sua estreia na categoria até 120 quilos. A luta foi meio fraca, até sendo gentil, e o Rothfell bem mais pesado e resistente levou a uma decisão dividida. Jones comentou da seguinte forma, abre aspas, que estranho ver o Sampru como peso pesado. Fez parecer um pouco mais real para mim, especialmente sabendo que ele lutou com 108 quilos. Com um cardio um pouco melhor, ele teria sido ótimo. Eu estava me visualizando ali, no lugar dele durante a luta inteira. E enxerido, Francis Engano logo apareceu para perguntar, o quão real, meu amigo? Pronto, bastou isso. A partir daí já se instaurou uma rivalidade entre o homem mais temido do MMA atualmente e o muito territorialista campeão meio pesado. Em dois dias de idas e vindas, John Jones disse que os mata-cobras do Engano são lentos para ele. Deu a entender que Thiago Marreta é um striker mais rápido e mais técnico do que Engano e que nós somos loucos em pensar que ele não toparia essa luta. E pediu inclusive para mandarem logo o contrato para ele assinar. Engano na sequência postou uma foto do John Jones recebendo um soco, se não me engano, do próprio Thiago Marreta com a seguinte legenda, abre aspas. Todo mundo tem poder, meu amigo. Mas não o meu poder. Se eu te acertar assim, você não vai conseguir seguir em frente. Na Tréplica, John postou um vídeo do Miotic golpeando. O Engano disse que pouquíssimos homens o acertaram limpo e que vai vencer esse desafio também. Nesse mesmo instante, a internet acendeu. Porque vamos combinar, né? Francis Engano versus John Jones, aí sim é uma super luta. Porque entre John Jones versus Jeblarovic e um casamento histórico dos sonhos como esse, a escolha é óbvia para 10 entre 10 fãs. Acho que a gente vai receber esse presente agora, na próxima rodada, ainda em 2020? Não. A esperança é mínima para não dizer nula. Por isso mesmo, sigo batendo na tecla de que, entre o que é viável, a luta a se fazer com John Jones agora é a revanche imediata com Dominic Reis. Mas também não acho que o John Jones só está engajando nessa batalha verbal porque ele sabe que a luta não vai acontecer. Acho que a lógica dele é mais ou menos a seguinte. Entre Daniel Cormier e Steve Miotic, constatamos uma enorme diferença de velocidade. Mas entre Steve Miotic e Francis Engano, não. Eles se moviam mais ou menos na mesma velocidade. Logo, eu, John Jones, terei essa exata mesma vantagem contra o Engano, porque eu e Daniel Cormier somos da mesma classe. E o outro ponto é que Engano sim, trucidou o Jairzinho Rosenstruck, mas a maioria dos golpes que ele lançou e acertou foram overhands extremamente esticados. E em escolas mais tradicionais do boxe, como a cubana, esse movimento é quase como dar um chute de bico de fora da área no futebol. Só abrindo um parênteses aqui, né? Óbvio que o golpe é útil, funciona. O importante é fazer gol, seja bonito ou feio. Ronaldinho Gaúcho, por exemplo, já fez um gol de bico de fora da área lindíssimo contra o Chelsea na Champions League. Mas o fato de a gente ver muito esse golpe no MMA, praticamente em todas as lutas, de ter gente que em pé só consegue soltar ele, demonstra exatamente que o nível do boxe por aqui não é tão alto assim. John Jones, como todos nós, certamente se impressionou muito com o punch, né? A força, a potência, a pegada do Francis enganou. Mas, de repente, não se impressionou tanto com a técnica por trás dele. Ainda assim, na ponta do lápis, o maior empecilho para esse casamento sair do papel é exatamente a vontade do próprio John Jones. Porque, entre as outras partes, parem para pensar. A demanda seria enorme. O UFC só existe para suprir essa demanda. E enganou teria, de longe, a luta mais high profile da sua carreira. Mas Jones também correria um risco como nunca antes. Um assassino com poder que talvez ele nunca tenha sentido. E no dia da luta estará 10, 15 quilos mais pesado. Ele certamente pediria aquele famoso Conor McGregor money para acertar esse tipo de missão. E logo em 2020, sem bilheteria, com shows cancelados, gastando somas vultuosas para manter a máquina rodando. Não sei se Dana White poderia fazer esse tipo de investimento. Enfim, no momento, estou tratando isso apenas como o surgimento de uma nova rivalidade. Como John Jones e Israel Adesanya, esse tipo de coisa. E não como uma possibilidade real para os próximos meses. Mas, de toda forma, quem sabe num futuro não tão distante assim. E, como sempre, pessoal, esses são apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista. O que vocês acharam sobre toda essa historinha? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo. Se inscrevam no canal para não perder nenhuma resenha. O último vídeo foi falando sobre Habib Nurmagomedov, cujo pai está em estado crítico, em coma num hospital de Moscou. Vocês conferem tudo clicando aqui do lado. Qual impacto pode ter na carreira do russo esse tipo de informação? Beleza? Grande abraço a todos. Muito obrigado pela audiência de sempre e até a próxima.